Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui embaixo do chão do Brookhaven. Já teve essa curiosidade, galera, pra saber o que tem aqui embaixo desse mapa tão grande aqui do Brookhaven? Eu já tive muita curiosidade, eu sou doida pra saber o que tem debaixo desse mapa, né? Então, galera, nós temos duas opções. A primeira, a gente pode tentar entrar no chão do Brookhaven, lá por aquele segredo do shopping, ou a gente pode usar o meu rack pessoal, que é a minha câmera free, Shift-P, que eu vou usar aqui no Brookhaven pra gente tentar saber o que tem lá no chão do Brookhaven. Gente, vocês já tiveram essa curiosidade? Se você tem essa curiosidade, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Como todo mundo sabe, aqui no shopping do Brookhaven dá pra gente fazer um bugzinho, onde a gente consegue acessar a parte de baixo do shopping. Mas será que tem um outro lugar que dá pra gente entrar no chão aqui do Brookhaven, galera? Eu sei que aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Antes de eu mostrar a entrada lá pelo shopping, da gente ver o chão do Brookhaven, se você não sabe desse truque, então, minha gente, você precisa jogar Brookhaven mais vezes, tá? Ó, primeira coisa que vocês vão fazer, diminuir o tamanho. Essa é uma das formas de você entrar aqui no chão do Brookhaven, tá? Mas não é desse chãozinho aqui de baixo que eu tô falando, não, gente. É desse chão aqui, ó, o que tem aqui de baixo. Então, a primeira coisa, se você não sabe entrar no chão do Brookhaven da forma mais simples, então você precisa jogar mais no jogo. Vocês vão pegar esse saco aqui e aí vocês vão colocar... Hum... Cadê, 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 cadê? Meu Deus, eu não tô encontrando! Rastejar. Vocês vão colocar esse negócio aqui e rastejar. Aí vocês vão tirar e botar, ó, tirar e colocar, tirar e colocar, tirar e colocar, tirar e colocar. Tira, coloca, tira, até vocês caírem dentro. Opa! Linda! Princesa! Caí aqui dentro. Beleza! Essa é uma das formas, galera, que tem da gente acessar. Ué, gente, não tem um esconderijo aqui? Um botão secreto? Cadê o botão secreto que tinha aqui? Ué, eu tô doida! Gente, tinha um botão secreto aqui, se eu não estiver ficando bem louca. Cadê o botão secreto daqui? Tinha um botão secreto aqui. Será que tiraram o botão secreto daqui? Gente, eu acho que tiraram. Será que dá pra entrar lá pela entrada lá do... Hum... Sei não. Eu vou reiniciar meu server e eu vou descobrir... Ah, eu acho que eu acabei de descobrir uma coisa nova aqui no Brookhaven, gente. Eu tinha gravado um vídeo anteriormente que a gente conseguia vir aqui embaixo, né? E apertar aquele botão pra gente poder entrar. Só que aí, tipo, eu acho que o Wolfpack tirou o botão. Cadê o botão? Meu Deus do céu! Vamos apertar aqui... Ih, o botão vai se abrir. Olha aqui. É verdade! Não! Ah, fica aqui atrás dessa parede, safado. Você escondeu o botão pra não poder ver? Não acredito. Ah, galera! Ele escondeu o botão e eu não tinha visto. Ok, o botão tá aqui. Iremos sair por essa... Iremos sair por essa saída boa, hein? Bom, pessoal. Entramos aqui, né? Voltamos e descobrimos o primeiro segredo. Só que, gente, vamos tentar entrar no chão do Brookhaven lá pelo shopping, galera. Sim, pelo shopping tem um bug que dá pra gente fazer e entrar aqui no chão do Brookhaven. Eu vou mostrar pra vocês. Bora lá! Tô andando aqui, né? O bom de virar bebê aqui no Brookhaven, galera, é que a gente anda muito rápido, né? Ok, vocês vão entrar no shopping, vão entrar aqui... Ou no shopping? Ah, é! No shopping mesmo. No cinema. Aí vocês vão pegar, galera, um saco de dormir, tá? Vamos pegar... Ué, tá passando um filme novo? Ah, é nóis. Filme antigo. Vocês vão pegar um saco de dormir, tipo esse saquinho aqui, ó. Esse saco. Aí vocês vão colocar aqui, ó. Ó. Vamos lá. Tcharam! Já entramos na parte de baixo do Brookhaven. E, gente, ó. Eu acho que ali é o trem do Brookhaven, é o metrô. Deixa eu ver o que mais. Ali na frente... Ahn... O que que é isso aqui, será? Tem um negócio parecendo um portal aqui, gente. Caramba, meu. Será que tem algum segredo aqui por baixo do chão do Brookhaven? Eu queria muito descobrir se tem algum segredo aqui embaixo, gente. Eu quero muito descobrir. Mas aí, o que que eu vou fazer? Ih, eu acho que não vai ter como eu voltar. Se... Será, galera? Pera, deixa eu tentar aqui, ó. Vamos. Ô, meu Deus! Quando eu consigo... Ok. Não! Eu vou morrer aqui embaixo. Ok. Se eu não conseguir voltar... Eu vou cair. Se eu conseguir resetar... Eu vou entrar no meu servidor... É... Eu caí antes de eu querer mesmo cair, né, gente? Ok. O mundo estar aberto. Voltamos aqui pro lobby daqui do Brookhaven. Então, já que não conseguimos descobrir o que tem lá embaixo, eu vou usar o meu poder secreto aqui do Brookhaven pra poder ver. Eu vou usar o meu poder secreto. Então, o meu poder secreto é entrar no meu servidor privado e descobrir o que tem embaixo do Brookhaven. Porque vai ser muito fácil fazer dessa forma, galera. De outro jeito, é bem difícil. Então, bora lá ver. Beleza, pessoal. Cheguei aqui no meu servidor privado, né? E agora nós vamos testar o poder da câmera livre. E pra poder testar, eu vou apertar Shift-P. Beleza. Apertei o Shift-P, né? E como vocês podem ver, nós estamos navegando pelo mapa. E eu vou começar aqui pela piscina, né, gente? Por quê? Porque eu quero mesmo. Bom, gente. Vamos lá. Ó, o que a gente observa? Que aqui no Brookhaven tem vários bugs, né? Tem muito bug, tem muita coisa que fica piscando, né, galera? Mas, assim, já dá pra gente ter mais ou menos uma noção do que acontece pelo mapa, galera. Ó, aqui é a escola... Ou não, aqui é o salão de cabeleireiro. Olha a viagem, gente. Deixa eu ver. O que é isso aqui, será? Caramba. Algumas coisas estranhas. O que é esses botões aqui vermelhos? Onde será que é isso? Será que é a escola? Vamos ver. Vou subir aqui. É a escola. Aê, acertei. Aqui ficou óbvio que é a praia do Brookhaven, né, gente? E atrás do mapa? O que será que tem? Meu, tem um monte de coisa bugada aqui, cara. Muita coisa bugada. E ali, olha, gente. Tem uma casa secreta, pessoal. Aqui no Brookhaven, olha. O que é isso aqui? Meu Deus do céu. O que é isso? Eu pensava que era o trem, mas não. É o avião do Brookhaven. Meu Deus. Agora eu não entendi. Por que o Fipec colocou um avião isolado aqui debaixo daquela parte do avião, gente? Seu avião fica lá na parte de cima. Eu não entendi. Foi nada. Alguém entendeu? Caramba, que estranho, né? Vamos ver o que é que tem mais pra frente, gente. Eu acho que o Fipec colocou algum segredo, hein, gente? Olha que legal, pessoal. Tem muita coisa aqui no Brookhaven. Será que a gente vai conseguir descobrir algum segredo? Olha, tem uma coisa aqui. E o portal do Brookhaven, hein? Ah, que é a cabana, galera. É a cabana. Ok, já passamos por aqui. Gente, eu acho que deve ter algum segredo por aqui, né? No Brookhaven. Que a gente ainda não descobriu, mas que eu tô doida pra poder descobrir. Eu não sei. Isso deveria ser livre, galera, nos servidores públicos, né? Olha, gente, o shopping. Olha o shopping. Olha onde a gente tava que eu caí. Eu levei um tumbo aqui, ó. Eu tava aqui em cima, ó, desse negócio aqui, ó. É, galera, basicamente parece que são só as configurações do jogo mesmo. Eu vou ficar depois navegando pelo mapa e vou tentar, né, descobrir novos segredos aqui do Brookhaven. Vocês também estão ansiosos pra descobrir os novos segredos? Porque eu tô bastante. Eu pensei, galera, que tivesse algum portal secreto, alguma coisa relacionada à agência do Brookhaven aqui por debaixo do mapa, galera. Mas, assim, aparentemente são só as configurações do jogo. E eu também acho que o OfiPack não iria entregar assim tão de graça, né, gente? Porque ele deixou o servidor aí pra gente poder pagar sem robux, parece. Então, ele não ia entregar assim tão fácil pra gente apenas navegar pelo mapa e descobrir todos os segredos, né? Senão, assim, seria muito fácil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando teu like, boy, teu like, girl. E, claro, compartilhando pra geral. Um super e mega beijo e tchau, tchau!